A Dell tem notebooks para todos os gostos e se destaca pelo capricho no design e na qualidade de construção dos produtos. Entre tantos modelos, os portáteis da linha XPS se destacam por entregar o que há de melhor em tecnologia e desempenho. Neste ano, a fabricante atualizou o XPS 13 com uma tela de altíssima resolução, combinando com um hardware poderoso e medidas reduzidas. Ele concorre com o novo MacBook e outros modelos voltados para os usuários mais exigentes. Será que temos um novo campeão na área? O design do novo Dell XPS 13 é impressionante. A estrutura externa de alumínio dá resistência ao XPS 13 e deixa o visual muito elegante. Na tampa, somente o logo e material refletivo ganha destaque. As bordas são muito finas, mas ainda tem espaço para duas portas USB 3.0, uma mini DisplayPort, o leitor de cartões e até um indicador de bateria com LEDs. Ao abrir o notebook, nos deparamos com um visual muito bem trabalhado. O apoio para as mãos é de fibra de carbono, que dá leveza e um acabamento perfeito. As teclas com retro e iluminação ficam bem distribuídas e garantem conforto na digitação. O único detalhe aqui é que o layout do teclado é americano, então pode ser preciso se habituar e ter que fazer alguns ajustes no sistema. O touchpad grande responde muito bem aos comandos e ajuda na navegação. Entre tantas qualidades, a tela do XPS 13 é o que mais chama a atenção. Com bordas muito finas, ela ocupa quase todo o espaço disponível e deixa o visual ainda mais bonito. Com proteção Gorilla Glass NBT, há ainda mais resistência contra os riscos. O Infinity Display de 13 polegadas tem resolução QHD+, ou seja, são 3.200 pixels na largura e 1.800 na altura, para entregar uma qualidade de imagem inigualável. Ah, e nós já dissemos que ele é sensível ao toque? Toda a experiência com o produto só é possível graças ao hardware, ele não se deixa enganar pelo tamanho, porque este Dell tem poder de sobra. O modelo que testamos tem processador Intel Core i7, 8 GB de memória e ainda um SSD de 256 GB. Tudo é muito rápido, o boot acontece em poucos segundos e os programas funcionam com muita fluidez. O chip gráfico é Intel HD Graphics 5500, que roda jogos como Grid 2 e Tomb Raider com qualidade baixa. Só tem que ficar ligado, porque os games só funcionam legal na resolução Full HD. Uma coisa que talvez incomode um pouco é o posicionamento da webcam. Ela fica no canto esquerdo abaixo do display e, dependendo da posição, acaba filmando as teclas do notebook. Ainda bem que a qualidade de imagem é excelente e compensa qualquer problema. O sistema de som do XPS 13 é um show à parte. O áudio, que sai de dentro do produto, entrega bom equilíbrio de graves e agudos. É perfeito para curtir músicas e filmes em um volume alto. No teste do PowerMark, a bateria durou 4 horas e 13 minutos. Na prática, conseguimos usar o notebook por quase 6 horas, o que dá para considerar como um número excelente. O Dell XPS 13 é um dos melhores notebooks disponíveis atualmente. Ele tem poder de sobra, medidas impressionantes e uma tela de cair o queixo. É sério, não tem como não se apaixonar. O único detalhe é que ele é para poucos, já que custa mais do que R$ 7.500 na configuração básica. Para quem está com muita grana, com certeza essa é uma opção a se considerar, já que é um produto que tem ótimo acabamento e ótimos recursos. Parabéns para a Dell, que continua com seu padrão de qualidade e trazendo novas tecnologias. Confira a análise completa no site do Tecmundo, assine nosso canal para mais vídeos e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma